A convicção é dos autarcas e dos próprios investidores, segundo os quais os investimentos em carteira, quer públicos, quer privados, foram projetados a pensar nas comunidades e, consequentemente, para manter as populações na sua própria ilha. No domínio público, o Edil do Porto Novo destaca a implementação no seu Conselho de dois projetos estruturantes, a eletrificação e o abastecimento de água na zona norte do Conselho, uma das localidades mais afetadas pela deslocação das pessoas em direção aos centros urbanos e a outras ilhas. Graças aos seus parceiros, entre os quais o Governo, o Sistema das Nações Unidas e a Cooperação Luxemburguesa, a Edilidade Porto Novense vai poder, em 2018, resolver a situação da penúria de água na zona norte, localidade que também passará dentro de quatro meses a ter energia elétrica 24 horas por dia, projetos estimados em 50 mil contos. A construção do aeroporto é, para os responsáveis municipais, o investimento público mais aguardado que libertará Santo Antão da estagnação econômica em que se encontra. A nível privado, os responsáveis municipais depositam grande esperança no projeto Aquasum, financiado através da empresa inglesa Brine Engineering Solution, que consiste na realização em Santo Antão de um pacote de investimentos em áreas estratégicas como agricultura industrial e energias renováveis. São investimentos que vão permitir uma primeira fase a gerar mais de 150 postos de trabalho. Para 2018, Santo Antão deverá receber outros projetos privados que vão dinamizar a economia da ilha, designadamente a nível do turismo e das indústrias cosmética e alimentar.